0,999, reticentes a vida toda com esses 9s aí, né? Mais um, na sua opinião é quanto, hein? Tra, B, C ou D? Deixa um comentário para mim dizendo aí qual é a sua resposta. Agora, abra teu coração para mim e bora lá, vamos fazer isso aqui juntos. Pessoal, olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui é um tanto quanto polêmico, mas veja, eu vou provar para você que 0,9999 é igual a 1, é igual a 1. Já sabia disso? Deixa um comentário para mim. Vamos dizer que x seja aqui o nosso 0,999, né? Aí qual é o esquema dessa demonstração? Você pode, como isso aqui é igual a isso, você pode multiplicar por 10 dos dois lados. x vezes 10, claro, é 10x. E quando você multiplica um número com vírgula por 10, a vírgula anda uma casa, né? Então, a vírgula vai para cá, vai ficar 9,9999 a vida toda. Tudo bem? E agora o que você faz? Vou chamar essa equação de cima aqui, essa igualdade de 1 e a de baixo de 2. Agora eu vou fazer a 2 menos a 1. Eu vou diminuir uma da outra. Então, olha só, lado a lado, né? 10x. Se você diminuir x, vai ficar quanto, pessoal? 9x. E 9,999 reticências menos 0,9999? Bom, você faz aqui, 9 menos 0 é 9. E aqui esses 9 vão tudo morrer. 9 menos 9, 0. 9 menos 9, 0. 9 menos 9, 0. Vai ficar 9,000 a vida toda. Só que 9,000 é 9, né? Então, você veio para 9x igual a 9. Esse 9 está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo. x igual a 9 dividido por 9, que é 1. Então, x é igual a 0,99 reticências e x igual a 1. Então, eles são iguais, está vendo? Caramba, Paulo. Então, 0,999 reticências é igual a 1? Então, sim. E a resposta do problema, então, é 1 mais 1, que é 2, letra D. Tranquilão, pessoal? Espero que você tenha gostado. E se isso aconteceu, deixa aqui a tua curtida para mim nesse vídeo, que ajuda para caramba. E também verifica se está inscrito no canal. Poxa, se você não estiver inscrito, se inscreve aí. Ajuda para caramba. Você não imagina o quanto, tá? Valeu, pessoal. Tamo junto.